E vai, mas assim, deixar uma hora, sabe? Aquela hora, assim, de descanto, aí não. Essa aqui tá linda, né? Essa aqui tá linda, né? Tá. Embaixo tem uma unha bonita, meu. O que é isso? Esse barulho é no corredor, meu bem. Esse barulho é no corredor? Esse aqui você não sente nada, não? Sente? Não, eu só sinto o cravo que tá aí atrás. Aqui? Não, aqui, debaixo, debaixo. Debaixo do quê? Ah, o cravo? É, é. Tão incomodando, assim, pra usar a sandália. Ah, sim. Tão incomodando, não machucada, não. Mas a outra machucada, não é. E aquilo aí, que eu compro o meu fênis. Fênis, calçada, fechada, eu não compro, compro o meu. E aí, eu não sei mais o fênis, porque é a caminhada, que eu faço. E aí, eu não sei mais o fênis, porque é a caminhada, que eu faço. Baixa um pouquinho a televisão, viu bem? E aí, eu não sei mais o fênis. Viu como ela é linda? Viu como ela é bonitinha? O problema é o outro, né? Não, o problema é o outro. Depois a gente vai tirar o caldo, tá? A gente gosta de mão mais pesada, né? Não, não. Com couro, mão pesada. Mão pesada é bom só pra massagem, né? E aí, eu não sei mais o que eu faço. Cortar tudo, tá? Tá vendo? Sujinho embaixo. Tá cheio de maceraçãozinho embaixo. É isso que incomoda, né? Aí, ó. Você bota remédio e não funciona. Tem que limpar. Tem que tirar tudo isso, ó. Tem que tirar tudo isso, né? ro Tchau, tchau. 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 Tá na chuva pra se molhar, né? Tchau. 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 Tchau.